Multa de R$ 805,00 para quem não assinar a carteira da empregada doméstica. A punição começa a valer um ano depois da emenda constitucional que garantiu direitos a milhões de trabalhadores ignorados pela lei. Mas o trabalho do Congresso ainda não terminou. 70% dos empregados domésticos ainda estão na informalidade, segundo o IBGE. São considerados empregados domésticos quem trabalha pelo menos três vezes por semana na mesma casa. A chamada PEC das Domésticas, promulgada no ano passado, estabeleceu à categoria os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Mas ainda não havia punições. A partir desta quinta-feira, os empregadores serão multados se não garantirem carteira assinada, salário mínimo para quem recebe remuneração variável, jornada de trabalho de oito horas diárias e 44 horas semanais e hora extra. A previsão de uma multa, no caso do descumprimento, que seria de R$ 805,06, se o empregador não anota corretamente a carteira de trabalho do seu funcionário. Caso ele seja notificado a comparecer e resolva espontaneamente assinar a carteira de trabalho desse empregado doméstico desde o início do vínculo empregatício dele e recolher a contribuição INSS respectiva desse período todo, essa multa pode cair e chegar ao valor de R$ 402,53. De acordo com o coordenador do Ministério do Trabalho, o efetivo de auditores do órgão não é grande, o que dificulta a verificação do cumprimento da lei. Somos 2.800 hoje e tem 800 cargos vagos. E há um estudo do IPEA de 2012, se não me engano, que diz que nós teríamos que ter naquela ocasião mais 5.300 auditores fiscais do trabalho. Pela Constituição, os fiscais do Ministério do Trabalho não podem entrar nas casas dos patrões, a não ser que sejam convidados. A fiscalização será por meio de denúncias que podem ser feitas pelos empregados ou por terceiros. Eles devem procurar as unidades regionais do Ministério, como superintendências e agências do trabalho. O patrão será notificado e, para não pagar multa, deverá comprovar que a situação do empregado é regular. Além dos direitos que já estão em vigor, outros só serão fiscalizados depois de regulamentação. Direitos de cunho monetário, como FGTS, seguros de emprego, salário de família, esses ainda estão dependendo da regulamentação e essa regulamentação está na Comissão Mista destinada a regulamentar os dispositivos da Constituição Federal. O senador Romero Jucaia é o relator da regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. Para entrar em vigor, esses direitos têm que ser aprovados nas duas casas do Congresso. E uma outra...